Então vamos dar sequência, agora eu vou começar a adicionar aqui itens de menu, então é só clicar aqui do lado, nós temos dois itens que é home e notícias, eu vou adicionar um novo item de menu, o item de menu nós até já adicionamos um que foi o de notícias aqui, e linkamos eles em aulas anteriores, agora eu vou explicar direitinho aqui. O tipo de menu eu tenho diversos, vamos começar com os de categoria simples, então lista de categorias, eu vou colocar, pode ser lista de categoria mesmo, ok, ele vai trocar aqui para mim, vai mudar as opções aqui à direita para que eu possa configurar ele depois. título do menu, vou deixar lista de categoria mesmo, não vou dar apelido, nem link, nada disso aqui, o estado dele já vai ser publicado, item de menu raiz, aqui se eu quiser colocar outro ele vai virar um submenu ou do home ou do notícia, eu não quero ele submenu, eu quero ele como menu raiz mesmo, janela de destino, se vai ser mesma janela, se vai ser nova janela, sem menu de navegação, vou fazer o seguinte, nova janela sem menu de navegação, ele vai abrir para mim o artigo, sem menu de navegação, não vai ter um menu lá não, depois a gente troca para vocês verem a diferença, e aqui do lado ele vai fazer parte, por exemplo, da categoria, vamos supor que ele vai abrir para mim a categoria de cultura, então vou linkar ele com a categoria cultura, vou salvar aqui e fechar, poderia ter só salvado, porque eu vou ter que trocar depois ali, vou fazer o seguinte aqui, posso voltar nele, deixa eu clicar em cima dele aqui, lista de categorias, e editar, tem uma opção que eu não ensinei ainda, que eu posso visualizar ele aqui em cima, então posso estar pré-visualizando o meu sitezinho ali para a gente poder trabalhar com ele, agora ele já tem lista de categorias, quando eu clicar no lista de categorias, olha, ele já me direcionou para uma nova janela, onde não existe aqui para mim o menu de navegação, ele só tem o teatro, que é a matéria que eu tenho daquele artigo, então ele tem aqui a matériazinha, só que ele foi aberto em uma nova janela, se eu quiser que ele vá para a mesma janela, eu vou deixar a outra opção lá, que é o padrão, vou fechar aqui, está cheio de coisa aberta, então aqui, eu quero que ele não seja aberto em uma nova janela, na mesma janela aqui, ele mantém tudo que eu tenho lá, então é bem simples para vocês poderem fazer a lincagem aí, o que que acontece? esse menu, ele faz parte do main menu, desse menu aqui, eu tenho mais outros dois menus aqui para eu poder estar inserindo ele, então eu deixei esse item de menu, na verdade, fazendo parte do main menu, se eu coloco que ele faz parte do teste, vou salvar, ok, salvou, vamos ver, espera ele dar mensagem, salvou, vou visualizar a site para a gente fazer o teste, então ele tem aqui, somente os outros dois, ah, mas cadê o outro menu que eu fiz? Então eu tenho que aplicar aquele menu também na minha página, se eu não souber em qual menu eu estou colocando o item de menu, ele não vai aparecer, por enquanto eu vou deixar ele com o main menu mesmo, que é o menu padrão, mais para frente nós vamos colocar ele nos outros menus, eu pedi para exibir os outros menus, aqui é o seguinte, tem algumas opções aqui de lista, artigo, o mais interessante por enquanto que eu vou mostrar, é isso aqui, opção de exibição da página, onde eu posso colocar um título para a página do navegador, vou colocar aqui, por exemplo, lista, categorias, vocês vão ver onde vai ficar esse titulozinho lá, e opções aqui também para me mexer com o tipo do link, posso colocar uma imagem aí para o meu menu, para o link, é um atributo de título, a gente vai trabalhar ainda depois com isso aqui, vou salvar, e vou aqui em visualizar para eu poder visualizar essas alterações, visualizar, abriu, ok, então quando eu clicar em lista de categorias, ele vai mostrar para mim o titulozinho que nós trocamos, cadê, teatro, pronto, ele direciona para dentro aqui do item que nós fizemos, mostra quantos acessos eu tenho ali, e tudo, a gente também vai poder estar editando aí, essas opções, editar aqui o máximo que eu quero que ele exiba, caso eu tenha diversos artigos aqui dentro, então ele pode dar a opção de configurar isso aí, um a um, voltando aqui, deixa eu fechar isso aqui, voltando, eu tenho opções aí então de configuração de menu, eu quero mostrar depois como que eu vou personalizar esses menus e aplicar eles na página ali de formas variadas, já contando aqui que nós temos mais de um, deixa eu fechar isso aqui, nós temos três menus, somente o principal que é esse main menu que estava criado anteriormente, que é esse primeiro aqui, o home, que está sendo exibido lá, então depois nós vamos trabalhar em cima disso aí, né, para dar sequência nas próximas aulas, um abraço aí, até as próximas.